Documento peça-abá Dimensões MBD Ativar comando referencial Property Manager Customize Properties Estilo Configurações de etiqueta Linha de chamada Texto Estilo linha de chamada Estilo de quadro Na parte acabada coloque o cursor pressione o botão esquerdo do mouse Mover cursor pressione o botão esquerdo do mouse Pressione a botão OK De forma similar do menu suspenso Ferramentas Mandont Cesc� Vamos ao novo